E aí E aí E aí Forte relaxa Tem mais uma coisa aí né Tem a danicóris só Nossa senhora que que você botou Que Deus vei Caralho as gêmeas As gêmeas voltaram em Meu Deus que mina gata Você achou gata teteu 23 Pode ser sua namorada Acabem Pera aí Vocês estão vindo visitar ou vocês querem Ficar aqui um tempo? Eu vim de outra viagem Mas você vai saber É porque a gente estava com saudade Principalmente a Nicole, a gente vai ficar mais tempo Ah é? Imagina que seja da Gêmeas Beleza Pô, essas meninas quando fizer 18 anos Vai... Meu Deus, a torcida do Flamengo Vai gritar Por que que vocês não me avisaram Por que vocês não me avisaram E por que eu não avisei pra vocês O ritual hoje vai ser diferente A Mel Maia A Mel Maia Completou 18 anos, tropa Agora Finalmente Eu posso beijar na boca dela Finalmente Antes Antes ela era de vocês Agora ela é minha Completou 18 Godina Ih, quem está aqui no canto, Ruivinha? Bonita, hein? Vocês estavam vindo pra Londrina, velho Você me mandou mensagem hoje de madrugada Falando que estou chegando Do nada, velho Eu avisei Eu avisei que era bom Quem é essa gata? Surpresa pra ela? Mas beleza Você fez uma surpresa pra ela Mas se eu tivesse viajado Por exemplo Aí já era E ia acabar tudo Quem é essa bonita? Ah, cara Fala aí, Nicole Fala o que, Luca? Aí eu falei que estava muito só da hora Você podia nem estar em casa Tipo, dia das mães É? É porque Eu encontro do Gabriel Nossa, mas não é Nada a ver Nada a ver Nossa Sério? Não 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 é Porque tipo, a gente estava em São Paulo Pô, como uma pessoa limpa a bunda Com uma unha dessa? Desculpa o comentário Desculpa a análise Mas eu fico pensando Tá ligado? Como uma pessoa limpa a bunda Com uma unha enorme Ela só gira a unha no cu Ô, viado Tá passando os limites Tá passando os limites Tipo Pô, será que é a Mourante Aqui no canto direito? Não faz muito sentido Nádia Caridade Nádia Caridade Por que a minha mãe está na live E tá spamando KKK? Sub de sete meses Nesse meio tempo Nesse meio tempo Que vocês... Né Ficaram fora Aconteceu uma parada Aí O quê? Essa coisa ruim? Dá VIP pra tua mãe? Dá VIP pra tua mãe? Nem fodendo Que no cu do mundo Comprar presente de Natal Pra minha avó Natal não Dia das mães Porque É uma fabricante diferente Pra produzir tipo Umas roupas enormes Tá ligado? É bizarro Gente Não Tá Você tá nervosa? Você tá nervosa? Você tá nervosa? Não Você tá nervosa Eu sou muito chato Eu sou saudade Fala Vamos lá Vamos lá Riquep Goncalves mandou 50 reais Taspi o meu VIP vai até quando? Não sei, quando você continuar mimimando desse jeito, Rick É capaz de você virar moderador da live Não é não, tropa? Do jeito que mima Do jeito que Ó, o meu chat te ama você, Rick Meu chat te ama Pô, tu já deu 300 sub-gift quase aí pra rapaziada Os caras te amam, véi Eu te amo Pô, o cara que mais tá me ajudando atualmente Ela tá aí Quê? A Vitória tá no quarto? Ai, que casal lindo Meu Deus E ele jogando estambulgais de celular Esse cara aí muito maluco O cara jogando estambulgais de celular com a mina na cama dele, cara Pelo menos não é o cubo mágico, você tem razão Não Poderia ser pior Poderia Por que você não falou para a Vitória aqui? Ela tá aí? Ela tá aí? Ela te ama E aí Nossa... Eu não sabia que ela estava aqui Desculpa, minha Desculpa De verdade Eu não sabia Calma Como é que você não me fala? O que eles têm? Me fala O que eles têm? Eles estão namorando? Não Não dá Não é, não é um namoro Eles ficam? Não Tipo... Ela só enfia o dedo na bunda do Gabe, tá ligado? É o que parece Num beijo não faz porra nenhuma Pô, nunca vi um beijo na boca desses dois Oito meses já que eu assisto Oito Oito Só vi uns shorts de selinho Porra, Gabe Tu é nosso cria A gente te ama, Gabe Mas escolhe qual tu quer Eu ficaria com essa Pô, essa aí... Essa aí é a tua cara Não é macumbeira Essa aí é a tua cara Tipo isso Tipo... Ele deve se gostar É, tipo isso Eu acho que... 190 é o cu de vocês Tô falando pra ele ficar Não que eu vou ficar Malucos Eu acho que o Gabriel fica a vitória por livre e... Contando a pressão minha Oi, Bianquinha Boneca Não, mas não mais agora Eu sou 100%... Gabri Nicoliri Ixi Enfim Como assim, dane-se Não, mas é claro Não quero, é que é a tua Oi, gente Oi, gente Oi Pô, quando eu levava as garotas Pra minha casa Pô, eu tinha um iPad, tá ligado? E tipo, eu só tinha um app no iPad Que era o app do Kama Sutra Pô Era rodopio Era só maluquice Tudo bem? O que você tá fazendo aqui, véi? Saudade Oi Oi Tudo bem? Caramba, véi Nem agradece o sub Tu nem é sub, cara Folgado Depois do vídeo eu faço a maratona do agradecimento insuportável Do nada Do nada Do nada Elas apareceram aí do nada, pô Nem me avisaram só Sério? É É a vida? É Ainda bem que você só jogou Fortnite quando eu fui aí WTF WTF Tem alguém chamando? Tem alguém chamando? Tá, gente Permota aí também, véi Tá Você não viu ela lembrar? Não vi Ah Vou lá Tá maluca A gente resolveu fazer uma surpresa Eu e Gabi gostei Deixa eu fazer uma surpresa Pô, até agora eu tô chocado Ô, Vitor Secchini Tem 400 bits, pilantra Pô, vou deixar até os alerta ativados de sub Porra Menos 400, na verdade Pô, você é o melhor Enfim É Gostei Não Ele fala tipo Não, não gostei bem Não, não gostei desse vídeo Eu amo a sua mãe Por isso que é o mútuo Pinto Caspe o calvo Caiu no pinto Pô, vocês são idiotas Não tem live se fica desmutada essa porra Como eu faço uma live legal? Como eu faço um react bacana? Com essa porra de eu amo sua mãe Essas paradas Não tem como Eu tava preocupando Ah, eu tava um pouco Eu tava um pouco Eu tava um pouco Fazendo? Não Ô, Guip É... Eu tava ficando muito aqui hoje Eu acho que não sei Hã? Ó a camiseta da Gucci Corrente de Pérola De Pérola? Aqui? Não Pérola é de quem dá Ré no Kibe Você Você Que tá aí na tua casa Você usa corrente de Pérola por causa que você vê os meninos andando, né? Corrente de Pérola? Não, se você chegou até aqui do vídeo Comenta Pérola Porque eu vou saber que você não usa É ridículo corrente de Pérola Horrível Não, pra saber só É... É... É, exatamente, é isso que eu tô pensando Ah, mas eu não tô tendo nada com a Vitória Vocês não tem nada? Não, a gente não namora assim Você tem certeza? A gente não namora assim Tá Então de boa Não namora de boa Mas o que eu não entendo é que tipo Não namora Não beija Não fazem nada E eles são o que então? Porque não faz porra nenhuma Por mim Eles só brincam? Eles só brincam? Pô, um bosta Beleza, então é... Vamos deixar eles aí sozinhos Não conversa com vocês dois Começa com os crianças Ué? Eu e o João A gente tava esperando A gente tava esperando Conversa aqui no Whatsapp todo dia Enfim... Deixa eu ver aqui Gabriel, só que é o seguinte Você conversa com a Vitória Porque... É feio vocês... É... Ah, eu não gosto Eu tenho certeza Eu falo com você Eu falo com você Você não tem nada Eu tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Gente, eu só não quero problema Eu tô no lado É... Eu não tenho nada a ver com isso Os dois aí estão... Pô... Ela foi logo Tentar talaricar Uma maconheira Uma macon... Macombeira PORRA! Se ela não tá pedindo Pra ela se fuder Eu sou maluco Talaricou a macombeira, véi Talaricar a macombeira Pô, essa mina tá fudida Essa mina tá extremamente fudida Fudida Cabou Cabou Tá tudo de boa, né? Cabou Certeza Vai acordar a careca? Óbvio que vai Ela sempre é assim, ó Qualquer pessoa... É verdade, Bianquinha Não, mas se der B.O. a pergunta... Meu Deus, Bianquinha Você ri com K.A.K.A.K.A.K.A.K.A. Essa é a risada mais nerd que existe na internet, véi Você tá de brincadeira que você ri assim, cara? Meu Jesus amado K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K Não, não tem nada de estranho Só dê um abraço Bom, cada um tem um jeito Um estilo Eu transo pelado de tênis E gosto de dar um abraço depois do sexo Se eles se abraçam Assim num momento desse Quem pode julgar? Você? Eu não vou julgar Pô, essa menina é maluca E como que não tem nada de estranho? Era só um abraço Só um abraço Vocês estão falando que eu não tô louca, gente Tá, acho que o Sonic Eu não tô louca, eu não tô louca Eu sou literalmente o Sonic Transo pelado de tênis Calvo E rápido Porra, que merda Ah, Vitória Você vai fazer a mesma coisa que você sempre faz, mano Vai fazer isso de novo Você dá um último? Dá um último O Sonic não tem pau Nem eu Mano, eu só abracei ela, véi Gabriel, você abraçou ela pra cumprimentar, abraçar ela pra cumprimentar, beleza A gente tá namorando? Não, mas você tem que... Então pronto, então por que você tem que ter ciúmes? Meu Deus Eu não tô tendo nada sério Eu tenho ciúmes Eu tenho ciúmes porque eu gosto A gente não tá... A gente não tá... A gente não tá tendo nada sério Meu Deus Mas... Já toma A gente não tá tendo nada sério, mas pelo menos eu te respeito, Gabriel Você não fica me respeitando não é a primeira vez, eu cansei disso já Então, respeito aqui é o caralho Respeito aqui é o caralho A tua manuco pode respeito? Respeito Respeito? Nem fodendo Respeito não Não, não, não Aqui não Pô, pra beijar a boca De língua Pô, tem que beijar de língua primeiro Nunca viu beijo de língua Que é respeito como? Mano, mas eu tô tendo de... Não é não, tropa Respeito só quando a gente tiver um beijão de língua Daí a gente... Daí pode ser que eles vão estar ficando Por enquanto pra mim não Eu já vi você com seus amigos Algum dia eu já peguei e fiquei puto Porque eu vi você com algum amigo seu Eu já abracei outro moleque que é abraçando Igual você tá fazendo com ela Eu abracei ela uma vez Ah, tem nada a ver com isso não Quem que abraçou quem então? Eu, eu abracei ela O melhor é o João filmando, né? Ele vai de um lado pro outro O João é maluco Maluco A gente tava conversando A gente tava conversando Que assunto que é esse que é abraçar? Aí eu mostro assunto Então, eu tô perguntando qual que é assunto Assunto de casal Nossa, véi Casal Não, Renata, não é cada um Não, Renata, não é cada um O Gabriel falou que você não tem nada com ele E eu fiz uma surpresa pra minha irmã Porque a minha irmã tava com saudade do Gabriel E agora tá essa confusão inteira aqui Se resolvam Porque eu não vim aqui à toa Eu não vim aqui pra, sei lá O Gabriel vai ficar com a minha irmã Quê? Agora a macubeira se fodeu Ah não, agora eu tô ficando louca Você ouviu isso? Depois eu tô faltando Mas ele falou que não tem nada Você tá louca, menina Mas você sabe que eu tô com ele agora Você vai ficar arrumando tua irmã agora pra ele? Espera, calma Você tá brincando Eu nem tô acreditando que você falasse agora Peraí, gente, calma Ela só... Calma, João Vitória Pelo amor... Não, mãe, calma Ela saiu... Eu não tô ficando louca Você ouviu saindo da boca dela Elas são... Pô, esse tênis é falso, hein? Nossos hóspedes aqui em casa Então, calma Ai, elas são... Eu não vim aqui pra... Não, é a primeira vez que eu gosto Do Gabriel e da minha irmã juntos Eu fiz uma surpresa pra minha irmã Mas eu e o Gabriel tá junto Agora você vai chegar aqui pra... Real, não foi isso que o Gabriel falou A cara de quem tem a pica mais melada Do Brasil, tá ligado? O pica de mel O maravilhoso do pintão Pô, esse cara é maravilhoso, cara Não tem como Todas as mulheres querem ele Eu tenho medo da Bianquinha Pô, das garotas assim Que eu beijo na boca Olharem pra esse menino Pô, esse cara é maravilhoso, mano Eu amo o Gabe, velho Tá bom, gente Ai, porra Porra, que susto, viado Tava olhando pro chat Mó somzão do caralho Que engraçado do Gabe É que ele é muito pequenininho E é o pica de mel Isso que é o mais da hora Pequenininho faz estrago, mano As duas, o maior gato dando em cima do C Ah, mano, mas... Tá mais baixo que a vitória também Ah, mano, mas sei lá, velho Tá tendo muito problema Que problema? Quais são os problemas do Gabe? Ah, mano Faz uma semana que eu tô jogando Stumbleguys Gastando dinheiro em caixa E só vem skin comum, mano Não tô mais aguentando, velho Pô, o Fortnite tá falindo, mano Tô perdendo apoiador, mano Ah, mano O Gabe é maluco Peraí, eu tenho esse tipo de problema, né, Gabriel? Duas mulheres gatas As gêmeas que acabaram de chegar aqui As outras gêmeas também Tudo igual uma a outra Com tudo o espírito mais caro Só chuca, Gabriel Só gatinha Ah, mas eu entendo, Gabriel Porque querendo ou não Tipo, pô Tô com um clima chato, né, Gabe? É Tô com um clima chato aqui na casa Tipo, eu entendo o Gabe, sabe por quê? Porque, tipo, ontem eu tava na balada E... Acho que teve umas... Quatro mulheres que começaram a se socar por mim, tá ligado? Tipo, ah, elas começaram a sair no murro Eu falei assim Garotas, fiquem tranquilas Tá ligado? Então, tipo É uma situação chata e deselegante, tá ligado? Porra, é chatão isso aí E também elas vão dormir aqui Ah, mas se ficar chato e tiver problema Poder dormir na casa também É, se não tiver problema Eu durmo na casa de janela Fechou então A gêmea vai dormir lá em casa E o Gabriel também Ah, entendi Achei que você ia dormir lá E ia deixar as duas aqui Não, aí o Gabriel vai comigo pra lá E as gêmeas também Não, 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 não Negativo O Gabe vai dormir com as três As três As duas gêmeas E a Vitória Porque a Viva é minha As três Queremos O quatro é par E ele vai ser o único número ímpar Um é ímpar, né? Um é ímpar, né? É Ó, Gabriel, de qualquer jeito Eu acho que você tem que chegar E conversar de verdade E mandar real pra Vitória Falar, tipo, mano Real mesmo, Gabriel Ó, vocês sabem dessas paradas de Sabe o que eu descobri? Tipo, eu juro por Deus Eu descobri faz umas duas semanas Você só precisa saber O que é par e ímpar Do Do zero Ao Nove Agora eu vou ensinar pra vocês Porque, tipo assim O zero é par Um é ímpar O dois é par O três é ímpar O quatro é par O cinco é ímpar O seis é par O sete é ímpar Então o oito é par E o nove é ímpar Então Nove mil Quatrocentos e oitenta milhões Novecentos e noventa e nove É Ímpar Porque termina com nove Vocês sabiam dessa parada? Não importa o número que seja O que vale é o número final Ah, vocês são muito ignorantes É, a verdade sempre aparece Mas esse que é o foda É Exatamente A questão é Você vai ter que escolher uma das duas Não, não, não Queremos clima chato Family friendismo é o caralho Ninguém quer Family friendismo Queremos briga O que aconteceu lá Só que É uma coisa Oh Vou ligar pro Zanella Alô Zanella Oi E aí E aí JC E aí meu parceiro Bem fudendo Caralho, tô em choque Ô JC Meu chat Meu chat tá desesperado aqui Meu chat tá desesperado aqui Querendo saber quando vai ter a treta do Fimósico Punheta Mano Mano, você acredita que o Punheta tá de castigo Meu Deus, tá brincando Sério isso? O Punheta e o Pablo estão um mês de castigo Ele não pode sair de casa Nem pra brigar Nem pra brigar Tô tentando ajeitar essa luta aí Pode ser Pode ficar tranquila Fechou então JC Valeu irmão Fechou Valeu Não, já faz um corte Ô Inça Taspi ligou pro João Caetano E fez uma pergunta Pô, tem que jogar o clickbait Queria te falar muito Que o Gabriel tá bem Caralho Eu já vou deixar Não, já vou deixar Calma, ô Vitória Não foi... Você desligou na cara dele, seu burro? Ô Ana Banana Sua filha da puta Filha da puta não, desculpa Ana Para de spamar, inferno Meu Jesus amado Ana Banana Tá spamando Nem da hora que eu desliguei o telefone Só tem a Ana no meu chat Machista Ah, fudeu, sabia Eu já vou deixar claro pra ela Pra não querer muito alaricar Porque o Gabriel, a gente tá junto, não Sabia Alaricar, Vitória Mas a gente nem namora Ih Ué, mas Pra ela não ficar dando em cima de você, né Mas a gente nem namora, velho Cara, esse vídeo tá muito bom Mano, você vai tentar tratar nossas convidadas assim? Ué Essa parte me matou Ela não tinha Fim fazer surpresa, sei lá Agora convidada Vocês convidaram ela? Você... Não Você convidou ela? Você convidou ela, Gabriel? Você tá vendo quando a gente descobre as coisas sem querer? De novo, você tá mentindo pra mim? Mas é isso Já que ela é só convidada Né, como você tá conversando com ela Eu quero saber Ou é ou é ela Ou ela vai ficar... Ou é ela ou é ela Gaguejou, maluca A macombeira Tá ficando perturbada A macombeira tá ficando perturbada Ou é ela ou é ela Então é ela Acabou Acabou Finaliza o vídeo Valeu, rapaziada Tamo junto E eu vou embora Bora Porque eu não vou ficar aqui junto com ela Já que você tá convidando Você tá preferindo ela Ou você ainda gosta de mim Né, gosta pelo menos um pouco Pra ter essa consideração Escolhe, Gabriel Ou eu Ou ela Vai Meu Deus É amanhã Você do canal de corte Seu verme maldito Se tu não tiver na minha live amanhã Segunda-feira Sete horas da noite Você vai perder o melhor vídeo da sua vida O melhor O melhor Meu Deus do céu A história tá se repetindo tudo de novo Tá se repetindo tudo de novo